A Câmara Brasileira do Livro e oito entidades ligadas ao mercado editorial divulgaram um manifesto em que destacam que a Constituição, no artigo 150, não permite que União, Estados, Distrito Federal e Municípios criem impostos de qualquer natureza sobre o livro e a imprensa escrita. Ressaltam ainda que, em uma perspectiva histórica, o dinheiro arrecadado à cultura, aos livros e à formação científica significa, de fato, um desinvestimento no crescimento futuro do país, que não se dará sem o crescimento intelectual amplo e igualitário da população. Eu acho que essa proposta do imposto é ou muito desinformada por parte do ministro ou ela é dolosa em sua intenção? Porque é o seguinte, o mercado editorial está passando pela maior crise da sua história, o mercado editorial brasileiro. Ele vem passando por um encolhimento, ele vem passando pela recuperação judicial dos seus principais canais de venda das grandes livrarias, ele vem passando pela falência da principal distribuidora e a pandemia veio agravar tudo isso. Como se incorpora esses 12% na conta? Os preços vão aumentar e, dessa forma, o consumo de livros vai diminuir. E os editores, as instituições, as escolas, bibliotecas, a indústria, o país, isso todo mundo perde, porque a produção não fecha a conta com esse novo imposto. Todo o movimento social em relação ao livro vinha exatamente na direção oposta a essa medida, né? Por vir na direção oposta, pequenas editoras foram surgindo, diversificando o mercado. Libretos, dublinense e circula são exemplos. Há sete anos, em sociedade com uma amiga professora, Mauro criou a circula e, algum tempo depois, uma livraria. São especializados em livros acadêmicos. Para um negócio como o teu, como ficaria mais esses 12%? Isso, na prática, vai significar 12% de aumento lá na editora, 12% de aumento na distribuição e 12% de aumento na venda final, o que deve implicar em torno de 25% a 30% de aumento no valor final do livro. Ou seja, toda aquela redução que houve nos últimos anos aí vai voltar a patamares maiores. Um livro que hoje está saindo a 35, 40 reais, vai chegar na ponta para o cliente a 54. Se você colocar a média do preço do livro de 2004, quando essa alíquota zero começa, até hoje você vai ver uma queda no preço real do livro de aproximadamente 30%. Você taxar o livro agora é você ir contra uma conquista que já se teve e é, basicamente, você jogar fora todo um esforço que os governos passados e a cadeia do livro já fez para tentar deixar o livro o mais inclusivo possível. O impacto direto é no livro, é na dimensão de leitores, e o segundo impacto, indireto, é o que é na formação dos profissionais. O acesso à leitura vai ficar mais desigual ainda. E só a elite vai poder comprar livro. E aí